Fala galerinha estradeira do YouTube, deixa eu arrumar eu aqui, pronto arrumei eu, estamos no ECOCAMP e como eu já falei, eu falei, não sei se eu falei, não lembro, mas se eu não falei eu vou falar agora, nós não vamos mais ficar gravando os passeios, os simples passeios nossos, mas nós vamos estar dando dicas, então se a gente vai num lugar legal, a gente vai gravar e passar pra vocês, porque a gente acaba conhecendo alguns lugares que é até ignorância nossa não passar pra vocês, tá, porque a gente não ganha nada com isso, então, se a gente passar o lugar é legal, as pessoas são legais, é família, é bom pra você, nós vamos passar, e o ECOCAMP, pra quem acompanha o canal, já viu vários vídeos nossos aqui no ECOCAMP, e o ECOCAMP está melhorando sua estrutura, certo, e nós chegamos agora aqui e o Plínio está fazendo banheiros, pra quem conhece o ECOCAMP, ou quem já viu nos vídeos nossos, o nome já fala, ECOCAMP, né, então não tinha assim muita estrutura de banheiro e tal, usavam esses banheiros aqui, esses banheiros, está fechado agora aqui, eles têm instalação de vaso, de esgoto, tudo, mas é nesse formato aqui, e pra banho, e os chuveiros aqui, era aberto, tem aqui ó, dá até pra vocês verem aqui, era fechado no bambuzinho e tal, era um negócio bem ecológico, tá vendo, pra quem nunca viu, então era assim, mais uma ducha, apesar de ser quente, era mais uma ducha de piscina, tá, e hoje ele está aumentando os banheiros, e a gente vai trocar uma ideia com ele, pra ele mostrar pra gente o banheiro aí, né, como é que está ficando esses banheiros aí, tá vendo, está em construção, segue aí. A Dani está contando as mentiras pra ele aqui. E aí galera, estamos aqui com o Prindão, vamos dar uma olhada no banheiro lá, Prindão? Vamos! Chega aqui, Capelli. Fala oi pra galera. E aí galera, bem com vocês? Então vamos lá dar uma olhadinha nos banheiros, como é que está ficando aqui no Eco Camp, em Fazenda Paraguaçu. Oi Capelli. Então, e aí Prindão, como é que está ficando isso aí? Olha, hoje eu vou te mostrar aqui uma parte dos banheiros, tá, só que futuramente vai ser um banheiro feminino, mas enquanto não está pronto o lado de lá, eu deixei ele masculino aqui e feminino aqui. Essa aqui é a parte de chuveiros, tá? Então a gente fez aqui um chuveiro elétrico, tá? Banheiro todo azulejado, de alvenaria. Aqui a gente colocou um cabidinho. Prindão, muito importante isso aqui. Isso é importante, né? Muito importante, cabidinho reforçado, isso aí faz muita falta, porque a gente traz a bolsa para pendurar, às vezes se pendurou a bolsa, tem que ser reforçadinho do jeito que está aí. E roupa também, não tem que colocar no chão e tal. Exatamente. Tem o cabide também do lado de fora aqui. Legal, legal. É possível, se a gente ver que ainda falta dar espaço para pôr cabide para lá, a ideia é pôr um espelho aqui, que ficou rápido no banheiro, ficou pronto ontem, e um banco aqui, porque ajuda a pessoa, principalmente quando isso aqui pôr no banheiro. É, tem um espação aqui para pôr no banheiro. Menino, ou do outro lado banheiro masculino, as pessoas que estão, por exemplo, em uma barraca pequena, muitas vezes elas vêm trocar de roupa, elas vêm tomar banho e pôr uma roupa nova. Então, ter o... Área seca que fala. Isso, essa aqui já foi feita. É importante. Você vê que ela tem até um piso diferente para ser uma área seca. A ideia é não lavar isso aqui, é varrer, né? Sim. E a ideia, o Capelli, é, aqui por enquanto fica dois chuveiros desse lado, por enquanto está... Masculino e feminino, né, galera? Isso, a ideia depois é ter isso aqui só feminino, o lado de lá só masculino. E ele já foi feito para ampliar, tá? Então, ele já foi feito para ter, depois a gente vai deixar passar agora a alta temporada. Sim. Depois do Carnaval, Março, Abril, Maio, a gente vai construir aqui mais duas, dois espaços como esse, um vaso sanitário. Aqui, um vaso sanitário. E aí a gente faz uma pia aqui, e aí a gente vai fechar a parede aqui e vai ter uma porta de entrada. Sempre, a hora que esse cara ficar só feminino, a gente também, além da porta de entrada, a gente faz uma separação aqui de bambu, que é para quem estiver passando e enxergar quem está dentro do banheiro. Então, essa área seca do banheiro serve para a pessoa trocar de roupa. Sim. E eu achei legal a ideia do bambu ali, né? Vai manter a imagem do Eco Camp, né? Vai manter do banheiro. Isso, que eu acho excelente, lindo. A gente utiliza ele, né? Sim, excelente. Bom, aí olhando o banheiro aqui, galera, deixa eu já falar para o Prínio. Isso aqui, excelente, galera, excelente. Quem é campista sabe. Lugar grande, pá. Prínio, eu já cheguei a pegar banheiro em Camp, que os dois chuveiros corriam a água para o mesmo lugar. Não é legal. Aqui ficou top os gabideiros também, entendeu o que falar? Azulejadinho também não tem o que falar, né? Dá para você manter uma higiene, legal. Os gabidinhos... Prínio, eu vou dar uma ideia para você. Sim. Na porta aqui, viu? Ah, mas eu não quis fazer na porta para o cara não esquecer coisa na hora que abre o banheiro. Entendi. Que coisa ali. Mas eu vejo, se esse não for suficiente, eu dou uma piada. Isso que eu ia falar para você. Porque na porta é fácil de você ampliar o gabideiro. E fechou, o cara vai usar fechado aqui. Então vai estar aqui, vai ser legal. Eu acho que vai ser legal. Mas, cara, arejado. 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 Foi fazer claridade. Tijolo de vidro. Importante, né? Pô, aqui é eco-camp ou não é eco-camp, né? Cara, tem que pensar nisso também. Olha lá, galera. A claridade ali, ó. Bem arejadinha lá em cima. Ô, Prínio, show, cara. Vamos abrir isso aqui também. São irmãos gêmeos, né? Isso. São iguais. São iguais. Então é isso aí, galera. Conforme vai aumentando, teve um monte de bate-papo aqui com o Prínio fora das câmeras aí. E ele me falou um monte de coisa que ele já está agregando, que ele já está bolando, que já vai fazer. E a gente vai passando para vocês. Agora começou uma chuvinha aqui, né, Prínio? Então vamos ali pegar uma feijoada do Djalma ali. que para quem não sabe também, aos domingos, sábado e domingo ou domingo? Domingo, né? Sábado e domingo. Sábado e domingo. Quem estiver passando aqui pela região, ou que for da região aqui, cola aqui e pegar uma feijoadinha que é baratinha e boa pra caraca, galera. Beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tchau. Tchau. Tchau.